O vereador Domingos Robert também presente aqui na inauguração da iluminação do Lago Betis. E o momento ímpar, né vereador? O senhor que chegou no município de Querença no ano de 86, chegou ainda a presenciar essa área que ainda era mata e hoje tendo esse parque de preservação, esse lugar de lazer para famílias, com certeza deve estar muito feliz nessa data, né? É, acho que hoje é uma obra iniciativa do prefeito Gurgem, com apoio da Câmara do Vereador, dos vereadores, né? Cheguei aqui em 86, isso aqui era uma macega, não era uma mata, mas era uma coisa deteriorada, não tinha futuro nenhum. E até muita sucuri tinha aí, tinha jacaré, a gente vinha para tomar banho aqui, não tinha como porque era muito perigoso, os bichinhos pegavam nós, né? Então hoje para nós aqui querenciando, todo mundo está esperando isso há muito tempo, nós precisamos disso, uma área de lazer, e essa área de lazer está sendo concluída agora, além do lago ali que foi construído, foi ativado a piscina também para o pessoal tomar banho, e uma área para toda a população querenciana chegar aqui e ficar à vontade, né? E aqui isso ainda dá para ampliar mais, melhorar mais, tem verbas para isso, para poder conseguir recursos para ampliar, quem sabe amanhã depois logo for um restaurante aqui na beira do Lago Azul, para beneficiar mais a população. Não é só jovens, não é as crianças, é para todo mundo participar. Acho que a gente já viu no domingo passado, mesmo sem inaugurar aqui, já tinha muita gente que estava ali, embaixo da sombra, nas baracas, crianças brincando, não brincando na areia, ou se divertindo em outros locais. Isso é uma prioridade para o nosso município, isso é uma coisa de necessidade que precisa para a nossa população.